Olá, tudo bem com você e família? Espero que todos estejam bem. Vamos então para a nossa oitava aula de Educação Física. Lembrando que nós estamos trabalhando com o objeto de conhecimento Danças do Mundo. Durante as nossas aulas, durante as atividades propostas aqui, tanto na aula online quanto nas aulas com seu professor ou professora de Educação Física sobre o tema Danças do Mundo, você vai desenvolver estas habilidades que eu já comentei com você lá na aula anterior, né? Recriar e fruir danças do mundo, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem. Comparar e identificar os elementos constitutivos, lembra, ritmo, espaço, gestos. Formular e utilizar estratégias para execução de elementos constitutivos das danças danças do mundo e propor alternativas para superar situações de injustiça e preconceito geradas e ou presentes no contexto das danças do mundo. As danças do mundo, vamos relembrar aqui que dentro ou fora da escola, de um modo geral, mundial, a dança sempre esteve presente em nossas vidas, desde o primeiro ano. Temos contato com esta unidade temática partindo lá do comunitário agora para o mundial, tendo como objetivo estudar os elementos constitutivos, que eu acabei de dizer, né? O ritmo, o gesto e o espaço. Nesta etapa vamos conhecer fazer danças de diferentes culturas, as danças do mundo. E lembrando que sempre que necessário, retome os conteúdos das aulas anteriores, ok? Compartilhe informações com seus colegas, suas colegas de sala, com seu professor ou professora de educação física. Agora vamos às atividades da aula de hoje. Esteja aí com seus materiais, para fazer as suas anotações, para também anotar dúvidas que você possa ter, sugestões e compartilhe com seu professor ou professora de educação física. Lembra lá da atividade número 3 da aula anterior? Bom, eu vou relembrar, vou te ajudar. A atividade 3 era sobre uma volta ao mundo. A primeira parte dela, o que que você tinha que fazer? Escolher uma dança do mundo para aprofundar seus conhecimentos. E aí, você teria que criar um cartaz informativo sobre esta dança. No cartaz, como ele é um cartaz informativo, ele tem que ter imagens da dança a dança que você escolheu, a história e origem desta dança e como dançar, né? Como é que se dança. Aí, você tinha que realizar a pesquisa na internet, né? Usando aí o navegador que você tem no seu celular ou no seu computador, digitando lá na barra de navegação, a dança que você pensou em pesquisar, ou no primeiro momento você coloca lá danças do mundo, aí vão aparecer várias danças. E aí, você vai escolher uma que você achar mais interessante, que você tenha maior curiosidade. Então, era para você ter feito esta pesquisa. Ou também pesquisar em livros, revistas, mas agora com a internet, acho que é muito mais fácil através da internet, né? Bom, e aí depois que você fez essa primeira parte, né? Ali, a atividade 4 é um complemento da atividade 3. E aí, apreciando nossas aprendizagens. Você vai apreciar aí o que você aprendeu. Então, nesta aula você apresentará a dança do mundo que escolheu, assim como sua pesquisa e também um vídeo com sua experimentação. Olha só! E como você pode apresentar a sua pesquisa, apresentar esta dança que você escolheu e até mesmo um vídeo, que eu espero que você também tenha feito aí, tenha ensaiado, né? Tenha realizado aí os movimentos da dança do mundo que você escolheu e depois tenha pedido para alguém filmar, para deixar registrado aí que você conseguiu realizar os movimentos aí parecidos com a dança que você escolheu. Uma forma de você apresentar as suas pesquisas são através de ferramentas digitais. Estas ferramentas digitais que eu estou trazendo aqui para você, elas são gratuitas. Você vai lá na lojinha de aplicativo, escolhe e baixa no seu celular ou no seu computador. Lembrando que às vezes muitos celulares e computadores, às vezes, já vêm com essas ferramentas, tá? Aí só precisa verificar. Através dessas ferramentas digitais, você pode montar o seu cartaz para apresentar a sua pesquisa. Dá para você inserir imagens, dá para você inserir o seu vídeo, tudo dentro desta ferramenta digital, ou melhor, depende da qual você escolher aqui, né? Nós temos o Google Slides, temos o Microsoft PowerPoint, que é quase a mesma coisa, são slides como estes aqui, que a professora apresenta aí semanalmente para você. Então, eu uso este aqui, PowerPoint, para montar as aulas e apresentar para você aqui toda semana, tá? Eu uso também o Google Slides. O Google Docs e o Word, que é também da Microsoft aqui, são da mesma empresa, eles são ferramentas muito parecidas, tá? Só muda aqui a pessoa que idealizou e detém aí o uso dessas ferramentas. É como se fosse uma folha sulfite dentro do seu computador, o Google Docs ou o Word, e você vai ali digitando, né? Escrevendo, na verdade, digitando agora, né? Que a gente vai falar. E também você pode inserir imagens e links. Aquele link que às vezes eu coloco aqui para você, olha, acesse esse link desta dança, dessa brincadeira, que normalmente é um link do YouTube, né? Às vezes também são links de sites. Quando você insere no documento e você coloca o cursor ali em cima do link, ele te leva até a página daquele site ou daquele vídeo, tá? E para você continuar apresentando aí a sua pesquisa com as ferramentas digitais, você pode usar aplicativos também, onde grava e também edita vídeos. Aí eu trouxe três aqui para vocês, que eu conheço, pode ser que você conheça outros também, né? O Viva Vídeo, que é vídeo editor e também faz, ele edita e faz o vídeo. O KineMaster, que é editor de vídeo. O editor de vídeo e foto, edita tanto vídeo quanto foto em shot, tá bom? Então, aqui são algumas ferramentas para você testar aí essa ajuda para as pessoas aí da sua família. De repente, tem alguém que já está habituado a utilizar essas ferramentas. Mas, experimente, tá bom? Muito importante que você experimente, conheça, porque são ferramentas que a gente vai usar cada vez mais para os nossos estudos. Refletindo. Como foi criar estratégias para aprender as danças do mundo? Como que foi? O que você fez para aprender a dança que você escolheu? Você conseguiu reconhecer a importância das danças e suas culturas ou a sua cultura de origem? Quando você estudou ali sobre a história, origem da música, da música não, perdão, da dança que você escolheu. Importante que você consiga perceber. E tendo dúvidas, compartilhe com o seu professor ou professora de educação física. Bom, vamos relembrar agora os elementos constitutivos da dança. Ritmo. Ele tem variações, né? Tanto na velocidade, lento, moderado e rápido, quanto na intensidade também, né? Que ele é fraco, moderado e forte. Tem aquelas músicas que elas têm aquelas batidas mais fortes. Não tem? Observe. Temos também as direções, né? As diferentes direções, que são os espaços que você vai se deslocar, né? Os movimentos com deslocamento para frente, para trás, para os lados. Então, as direções também fazem parte aí dos movimentos da dança. Os níveis, né? Ou planos que a gente pode falar também. Os movimentos no plano alto, quando nós estamos em pé. No plano médio, quando nós estamos ali abaixado, agachado, ali numa altura média, né? Por isso é um plano médio. E os movimentos do solo, que são os movimentos que também são realizados no solo, que é o plano baixo. A professora escreveu aqui plano médio, mas não são, não é plano médio aqui, tá? É plano baixo, que são os movimentos que são executados no solo. Os passos, né? Podem conter desde uma parte apenas do corpo, os passos, os gestos. Vocês vão verificar, às vezes, quando vocês estão lendo sobre a dança, que eles falam sobre passos, sobre movimentos, sobre gestos. E tudo isso faz parte, na verdade, vamos dizer assim, dos gestos das danças, tá? Então, você vai mexer braço, pernas, ou apenas, às vezes, a cabeça ou uma perna. Como também, movimentos mais abrangentes, mais globais, trabalhando várias partes do corpo juntas, girando, saltando. E aí, o que você aprendeu? No caderno, você vai montar esta tabela aí, com quatro colunas e uma, duas, três, quatro, cinco linhas. E vai pensar sobre estas danças que a gente já viu aí, ao longo das aulas, né? Aí, eu preenchi aqui a primeira coluna sobre a dança do ventre, para você entender como é que você vai ter que preencher as demais colunas. Quais os tipos de ritmo que você percebeu quando você assistiu o vídeo da dança do ventre? Eu coloquei aqui que foi o rápido, né? Posso dançar me deslocando em quais direções? Você percebeu quais foram as direções que as dançarinas da dança do ventre dançaram? Para frente, para trás e para os lados. Lembra? Se você viu o vídeo, você vai lembrar. Meus movimentos podem ter quais níveis, né? Alto, mas pode ter movimentos em plano médio e baixo. Qual parte do corpo posso mexer e como? Braços, pernas, mas principalmente os quadris. Então, é interessante que você se recorde dos vídeos. Se você não se recordar, veja aí as anotações que você fez, reveja a aula anterior, onde tem lá os links. E você tem que experimentar, né? Perceba aqui que além de você ter assistido, você também tem que experimentar aí a dança, para você responder aí as questões. E você vai fazer a mesma coisa com a dança Zumba e com a Salsa. Zumba é de qual país mesmo? Você lembra? E a Salsa? Então, reveja aí o conteúdo que foi apresentado nas aulas anteriores para responder essas questões que estão aqui nesta tabela. Combinado? E atividade 6, mudança de ritmo. Bem, agora é o momento de você recriar as danças que você experimentou. Lembrando que recriar é o quê? Você vai partir da base que você conhece, vamos dizer assim, a dança Salsa, por exemplo. E aí você vai recriar outros gestos. Você vai utilizar alguns gestos que você já conhece ali da Salsa e vai recriar outros. Você vai utilizar aquilo que você já conhece. Então, crie novos movimentos para a dança que você apresentou. A dança que você escolheu. Você realizou a dança, certo? Então, agora você vai colocar novos elementos dentro dessa dança, além dos elementos que você experimentou. Chame sua família para fazer atividade com você e peça para que também ajudem você a criar. E eles vão criando também, aí vocês vão formando uma coreografia. Você pode, deve, criar dois movimentos. Aí você pede para o participante que estiver com você nesta atividade, criar mais dois. E um deve ensinar a outros movimentos criados. Em seguida, junte os movimentos criados em uma só dança. Depois que você treinar, aí fizer o seu ensaio, peça para alguém gravar para você aí a sua dança e envie para o seu professor ou professora de educação física, combinado? E as recomendações que eu trago para você é que você leia. Ler e exercitar a mente. O que acontece quando lemos, hein? Você sabe? Olha só o que acontece. A leitura é importante para desenvolvimento da cognição humana, enriquecimento do vocabulário, aumento do senso crítico e para exercitar o cérebro. Quando lemos, a gente solta a imaginação, estimula a criatividade, aumenta o vocabulário, melhora a comunicação, amplia o conhecimento e facilita a escrita, porque a gente passa a conhecer inúmeras palavras, tá bom? Observe as sensações do seu corpo ao fazer exercícios físicos e nas demais atividades do seu dia a dia. Tome muita vitamina D, muito sol e muita água. Como que você será que vai se sentir depois que você realizar as tarefas da dança? Quando você estiver dançando, recriando, criando novos movimentos da sua dança. Espero que você se sinta muito bem. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que você tem aí, que você fez com o seu professor ou professora de educação física, ok? Estas são as referências da aula de hoje. Eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula com um pouquinho mais de danças do mundo. Até mais!